Top Center, o shopping da praia de Ponta Negra. Aqui você vai encontrar os mais requintados sapatos e bolsas por um preço todo especial na couro fino. Dispomos ainda de carteiras, cintos e sandálias. Venha conferir! Na Hugo Valentim Artesanato do Brasil, você vai encontrar artesanato de toda a região, além de camisetas turísticas, customizadas e os últimos lançamentos da moda praia. Quem tem paixão por joias, vai se sentir à vontade com a variedade delas na loja especializada em joias preciosas, Pascoli e Ginstones, anéis de formatura, anéis por encomenda, alianças e joias personalizadas. Tecnologia é na DigiEletro. Acessórios, manutenção em aparelhos, recarga de celular e chips de todas as operadoras. A Alisandro Tour oferece roteiros personalizados. São pacotes exclusivos. O melhor receptivo do RN. Lhe atende com prazer. Express Odonto, clínica de assistência odontológica, limpeza, restaurações, clareamento, implante, ortodontia e muito mais. Express Odonto, sorrir é o melhor da vida. Top Center, seu shopping na praia.